E eu já trouxe vários vídeos dos microfones da Lens Go aqui no canal para vocês, mas se você perdeu não tem problema porque eu montei uma playlist e deixei o link na descrição para vocês. Hoje eu estou aqui para falar de mais um microfone, dessa vez o 328C, que é um microfone de lapela wireless unitário. Eu falo versão unitária porque assim como outros modelos da Lens Go, a gente também tem uma versão de lapela wireless duplo do 328C. Então se você faz entrevistas ou outras dinâmicas que envolvem dois microfones e quer utilizar o lapela, você pode estar optando pela versão de lapela wireless duplo, beleza? E já para tirar da frente isso, porque eu sei que muita gente vai acabar perguntando, se você compra a versão unitária e quer comprar depois um transmissor adicional para transformar o unitário em duplo, você pode, beleza? E outra coisa, o áudio que vocês estão escutando agora é o áudio da EOS R, porque eu deixo aí sempre o áudio da câmera primeiro para vocês terem uma fonte de comparação, beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre as principais funcionalidades do 328C, que provavelmente é um dos meus microfones favoritos da Lens Go agora e eu vou mostrar para vocês o porquê. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, o áudio que vocês estão escutando agora já é do 328C, eu tô com o transmissor aqui na minha mão, o receptor tá na minha câmera, tá? Mas eu também poderia estar utilizando no meu smartphone, na minha filmadora ou também no meu gravador, porque ele também é um microfone universal, assim como todos os outros microfones da Lens Go que eu já trouxe aqui para o canal, beleza? A única coisa que a gente vai precisar mudar na hora de fazer essa transição de equipamento é o cabo, né? 3,5mm TRS para câmera e TRRS P3, no caso, né? Para celulares, tá bom? Uma coisa que eu sei que preocupa bastante quando as pessoas vão procurar microfone sem fio é a questão do ruído por interferência, né? E uma forma aí de eliminar esse ruído é ter vários canais para trabalhar. Esse microfone aqui tem 99 canais que você pode aí transitar tanto manualmente quanto automaticamente para poder remover aí qualquer tipo de ruído, né? Por conta de interferência que você possa ter, tranquilo? E claro, se você quiser se afastar bastante da câmera que tá te filmando, você pode se afastar até 150 metros sem obstrução. Bom, se você costuma gravar o áudio direto na câmera, câmera, né? No caso que eu tô fazendo aqui é exatamente isso, com a Canon EOS R, você tem uma ótima opção, né? O plano B, caso você realmente queira gravar o áudio de forma externa também. Aqui no transmissor você tem uma porta micro SD, né? Então você pode colocar um cartão micro SD aqui e gravar o áudio também externamente. Então você tem duas opções de áudio, o áudio que tá sendo gravado gravado direto na câmera agora e o backup aqui, se você precisar, no cartão micro SD. Isso realmente é uma ótima adição no 328C. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E uma coisa muito legal de fazer é que se você não quiser utilizar o receptor, eu tô com o receptor aqui desligado, você pode utilizar apenas o transmissor em modo record, um modo de gravação. Então eu tô utilizando o áudio que vocês estão escutando ainda, ainda é do 328C, só que tá sendo gravado no microSD que tá aqui no transmissor. Essa aqui é uma ótima adição para mim, justamente porque nem sempre eu quero o áudio embutido no arquivo de vídeo da câmera. Então, ó, essa aqui foi uma ótima adição da Lensgold 328C. E se você utiliza pilhas recarregáveis, você pode carregar elas também via porta USB-C. Então se você faz transmissões ao vivo, né, você pode estar colocando um powerbank aqui para aumentar a duração, né, da carga da bateria aqui do seu transmissor ou do seu receptor. Lembrando que precisam ser, né, é claro, pilhas recarregáveis. Agora eu vou estar mostrando para vocês algumas opções presentes no menu do 328C. Se a gente clicar aqui no botão 7 e segurar, a gente entra no menu. A primeira opção vai ser o canal, né, então você pode estar escolhendo entre os diferentes canais para trabalhar. Logo embaixo a gente tem a frequência, tem A e B, aqui mesmo. Power Key Lock, quer dizer que você pode travar, né, o botão de power para não apertar sem querer e acabar desligando o seu transmissor, né. Aqui o Mic Gain, que é o ganho do microfone. Isso aqui é muito importante porque eu sempre falo, você pode utilizar qualquer tipo de microfone que tem um cabo P2 com esse sistema aqui. Geralmente quando a pessoa tem já um Shotgun muito potente, ela quer trazer o Shotgun mais próximo dela, ela pode deixar o receptor na câmera, plugar o, né, o microfone Shotgun dela nesse sistema aqui, colocar, por exemplo, numa girafa e aí você tem o seu Shotgun bem próximo de você. Às vezes a gente está utilizando uma câmera cropada com 85mm, a gente tem que se distanciar um pouco mais da câmera e aí um microfone Shotgun ficaria muito longe da câmera para realmente captar bem o áudio, tá. Então utilizar esse sistema para poder encurtar essa distância, realmente é uma forma muito inteligente de estar utilizando esse sistema aqui com outros tipos de microfone. E mexer no ganho realmente garante que você vai ter o melhor áudio possível dos diferentes tipos de microfone que você vai utilizar nesse sistema aqui. Lembrando que você pode não só usar com o receptor, mas também apenas o transmissor gravando com o cartão micro SD, beleza? Bom, continuando aqui, a gente tem a opção de LED, né, onde a gente pode deixar o LED ligado ou desligado, ou com um delayzinho de 30 segundos, né, ele fica 30 segundos ligado depois que você aperta alguma opção e depois desliga. Low Cut é o filtro de Low Cut, né, você pode estar utilizando, caso você utilize aqui o cartão micro SD, queira fazer já umas configurações, você pode aumentar o ganho, diminuir o ganho e aplicar o filtro de Low Cut. Eu não sou muito fã, prefiro fazer tudo na pós, mas se você quiser já um áudio totalmente pronto, você aumenta ou diminui o ganho, aplica o filtro do Low Cut ou não, e aí você já tem um áudio mais, é, um áudio melhorzinho se você precisar. Áudio Input, você pode estar escolhendo entre Lightning ou Mic, né, e o TX Power, você tem três opções, né, High, Middle e Low. Isso vai interferir na distância que você pode estar do seu receptor, né, esse aqui, então seria a potência do seu transmissor, beleza? Vou sair aqui. Embaixo a gente tem a opção de Record, né, que é a opção de gravação, o idioma que a gente pode escolher entre inglês, chinês e japonês. Exit, saí aqui e resetar as opções para as opções vindas de fábrica, né, e aí você pode voltar aqui e Exit. E é isso aí. Masterizar tudo isso aqui vai garantir que você tenha o melhor, né, uso do seu transmissor, do seu sistema aqui de microfone de lapela wireless. Se você gostou do 328C, é só adquirir o seu pelo nosso site. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Lembrando que a gente também tem a opção, né, do 328C duplo. O link para esse vídeo do duplo vai estar na descrição também, juntamente do link para a playlist, né, dos microfones da Lenskull. Além disso, eu vou colocar também um teste de campo, né, que um criador de conteúdo fez do 328C, porque a gente ainda está em pandemia, é um pouco complicado de fazer aí teste de campo com esse microfone aqui. Beleza? E eu fico por aqui.